Como eu faço uma boa fundamentação teórica? Você viu que eu pesquisei três artigos em cinco minutos, porque fui dando aula, não parei para ler, fui falando para vocês. Leia o resumo, vai buscar mais sobre esse tema, veja conteúdos similares nesse tema, e é assim que você vai melhorando esse conteúdo. Você vai se aprofundando. Uma outra dica, eu usei o Google Acadêmico, como eu falei, é uma plataforma mais abrangente, ou seja, apesar de ter material de boa qualidade aí, também tem material que não é tão boa qualidade. Na sua área, então, é que eu estou em casa, a gente em casa normalmente não tem acesso, por exemplo, ao Web of Science. O Web of Science seria um Google Acadêmico específico que é muito utilizado na saúde, ou Scopus, por exemplo. A gente pode utilizar o portal CAPS, ou... Esqueci o nome agora, se eu lembrar, eu falo, que também é da área da saúde no Brasil, é uma... São plataformas... Imagina que são Googles por áreas, só que são específicos, ou seja, se tem lá dentro, tem um filtro ainda melhor de qualidade para aparecerem os artigos, ok? Bireme, quando também é uma que existe dessa forma. Isso é fácil descobrir, e aí... Como você consegue fazer isso? Fácil. Entra na biblioteca da sua faculdade, se você é aluno matriculado, você tem acesso à biblioteca da sua faculdade, centro universitário e universidade. Lá ele apresenta a biblioteca virtual e as bases de busca. Aí, quando você está nas bases de busca, ele vai sugerir bases de buscas que são da própria universidade. Normalmente, se você já dá dentro do seu login da sua universidade, você vai conseguir buscar artigos específicos. Então, não tem um melhor para educação. Qual a melhor plataforma? Não tem um melhor, mas tem várias. O Scopus tem educação. Cielo também é educação. Toda universidade tem uma biblioteca ou faculdade e ela está liberada para os alunos.